As bandidas se estregando no ferro do camarote Ela diz quem pode pode, quem não pode se sacode As bandidas se estregando no ferro do camarote Ela diz quem pode pode, quem não pode se sacode Olha as bandidas se estregando no ferro do camarote Ela diz quem pode pode, quem não pode se sacode A missão vai ser devida A missão vai ser devida Ela são bandidas intelectual, estilo brasileiro, top nacional Chega de velócer, capitiva, ela que banca Cabelo bem panchado, a proxa é californiana Chama de gostosa, ela não gosta, ela te xinga Mas ela adora ser chamada de bandida Se eu fosse o céu, eu te dava o paraíso Mas de primeira impressão, só posso te dar um sorriso As bandidas...